por essa massa aqui ó de outro trabalho que eu tava fazendo tá bom então resolvi fazer mais vaso aqui só que pequeno vou fazer dois patins vou usar como forma aí vamos precisar também de esse arame aqui ó arame grosso pode ser arame de grado de geladeira aí eu envolvi com esse arame aqui ó arame galvãoizado tá bom no caso fiz dois aí já deixei na forma do pescoço e a cabeça do meu patinho eu vou só montar aqui essas vasilhas para a gente começar a encher de massa ó pessoal essa parte aqui não tem celeiro só dando acabamento aqui ó aí aqui ó fiz uma latinha de cimento aí eu vou cortar quatro pirinhas aqui desse tecido fininho para a gente tá podendo envolver o pescoço e a cabeça tá bom já pronto aqui eu vou só só colocar aqui ó pessoal eu coloquei nos dois certo um patinho vai ficar de frente outro de lado aí vocês quem sabe eu vou fazer só o fio da drenagem nos dois e esperar por 24 horas essa peça secar na sombra tá bom mas volta para modelar o pessoal os patinhos aqui já secou o nosso mini ganso tá bom um já desenformei e outro só desenformar com vocês certo muito fácil o fio da drenagem tá nos dois e agora vamos preparar a massa então vamos usar essa mesma massa aqui que já tem no canal a receita dela tá bom eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aí vocês vão lá depois que terminar de assistir e confere o passo a passo e como eu vejo essa massa e agora vamos começar a fazer aqui a modelagem do pescoço do nosso ganso do 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 o pessoal fiz duas bolinhas aqui eu vou formar uma coxinha e as duas eu vou encaixar o nosso ganso e unir aqui as partes com a água e agora é só ajeita e aí e aí o só pessoal que eu já enchi é aqui ó eu amoleci a massa eu quero fazer só a textura assim ó e aí vai espalhando todo o vaso e pronto é só ficou assim ó tá bom agora vamos esperar essas peças a secar por 24 horas na sombra pra gente lixar e pintar tá bom até amanhã ou perto eu já lixei com essa lixa fina aqui usem qualquer lixo que tenha em casa e eu vou pintar com essas tinta mesmo tinta pva tinta para tecido é usem as tintas que vocês têm em casa tá bom aí vocês agora vão me acompanhando aqui como é que eu vou pintar o meu patinho aqui E aí 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 e o pessoal fez essa pintura simples mesmo aí aqui eu coloquei só um umas manchinhas de dourado ó certo mas vocês podem tá fazendo o que for até de marrom serve agora vou passar o verniz spray tá bom ó pessoal como ficou o nosso mini ganso vaso espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo você foi com muito amor e carinho especialmente para vocês tá bom e para quem já gostou e ficou até agora aproveita se inscreve no canal e ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado deixa um joinha compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês também convida os amigos para conhecer o nosso trabalho um forte abraço e que deus possa abençoar vocês poderosamente e deixa o comentário lá embaixo também beijo